E aí pessoal, tudo bem? Final de semana chegando, sabadou, e se você está assistindo, isso é no sábado, né? Pode estar assistindo no domingo, porque o Fusão joga no domingo, diante do Bragantino, Red Bull Bragantino, lá em Bragança Paulista, em busca do vice-campeonato brasileiro. Por que não? O Fluminense ainda na briga precisa secar o Internacional contra o Palmeiras, que vai jogar em casa, venceu o Red Bull Bragantino fora para conseguir esse vice-campeonato, que é de suma importância para o Fluminense, especialmente no aspecto financeiro, que vai faturar uma grana a mais e se consolidar nessa briga que por pouco nos levou ao título, né? Poderia, se fossem alguns ajustes serem feitos durante a temporada, o Fluminense poderia ter brigado até o final. Então nesse momento o vice-campeonato acho que fica até de bom tamanho, né? E para buscar esse segundo lugar da competição, eu venho trazer para você o provável Fluminense que vai entrar em campo. Estou aqui fazendo isso durante todo o Campeonato Brasileiro, nas 38 rodadas, e na última não poderia ser diferente. Esse time aqui o Fluminense vai levar a campo muito provavelmente, ó. Fábio, Samuel Xavier na direita, dupla de zaga formada por Manuel e o Nino, com o Alexander na lateral esquerda. O meio de campo deve ter André Martinelli, o Iago e o Matheus Martins, com o Natan brigando por essa vaga, dupla de ataque, como sempre o nosso casal vinte, o John Arias e o Germán Cano. Vocês repararam, provavelmente, que eu coloquei Manuel e Nino, e não Nino e Manuel. O Manuel está jogando muito pelo lado direito agora, ao lado do Samuel Xavier, e o Nino foi deslocado para o lado esquerdo da zaga, que deve ter o Alexander do lado dele, o menino da base que ficou aí durante todo o ano, esperando uma oportunidade na posição dele. E aí eu ia falar posição de origem, mas a lateral esquerda também pode ser posição de origem, porque ele jogou assim na base, tem um certo cacuete ali de lateral esquerda, então talvez o Fernando Diniz o aproveite nessa posição para a temporada de 2023. Esse meio de campo, eu quero saber a tua opinião também, eu coloquei o Iago, porque ele é titular, mas tem também o Matheus Martins brigando por uma vaga do Paulo Henrique Ganso, que tomou o terceiro cartão amarelo no último jogo, está suspenso, não joga mais, acabou a temporada, e briga ali pela vaga do Matheus Martins, que está entrando muito bem em todos os jogos, com o Natan. Se entrar o Matheus Martins, provavelmente o Iago vai ser um cara mais cerebral ali no meio de campo, com um pouco mais de liberdade, e o Matheus Martins aberto pelos lados, eu imagino. E o Natan, talvez fosse aquele cara que substituiria o Ganso diretamente, deixando o Iago jogar da forma que ele está jogando atualmente, recompondo um pouco mais. Eu, Rafael, já influenciando aqui nos comentários, eu tiraria o Iago do time e colocaria Natan e Matheus Martins. E você? Faria o quê? Mas a probabilidade é de entrar só o Matheus Martins no lugar do Iago mesmo, né? E para terminar essa temporada, pessoal, cansado, né? Muitos jogos, descansar durante essa Copa do Mundo, nas férias, porque ano que vem vai ter uma temporada ainda mais longa. E para você, se quiser apostar nesse último jogo do ano, a Betfair está aqui, nossa parceira, nos deu uma moral durante todo 2022, quero aproveitar e agradecer mais uma vez a Betfair por toda a força ao nosso trabalho, e também a torcida tricolor, porque em todos os jogos do Fluminense, depositou ali 100% de bônus até 200 reais, disponibilizou esse bônus para todo mundo. Então você pode apontar a câmera do seu telefone aqui para poder se cadastrar na Betfair. Fez o Pix, 50 reais vai virar 100, colocou 100, vai virar 200. 50 virar 100, 100 virar 200, por aí, né? Ou seja, dobra o seu bônus, né? E eu vou fazer as minhas apostas. Sempre faço aqui com você as minhas apostas durante esse Campeonato Brasileiro, nas outras competições também fizemos isso. Então eu vou compartilhar a minha tela da Betfair, já estou logado aqui, vou colocar na tela cheia para ficar melhor para você acompanhar. A tela da Betfair é muito fácil, muito simples de usar. Vocês reparem que eu já estou aqui com o Campeonato Brasileiro da Série A. O jogo do Fluminense está pagando 2,8 para o Bragantino, que é o azarão, 3,5 empates. E 2,38 o Fluminense está pagando menos porque é a maior probabilidade, né? Ou seja, o Fluminense é favorito, segundo a Betfair, ligeiramente favorito. Eu vou botar aqui 5 pratas no nosso fusão, vou aplicar o aumento que de 2,38 vai para 2,5, né? Isso aqui já é bom também, porque a gente pode intensificar um pouquinho mais os ganhos, caso o Fluminense consiga, de fato, vencer, né? E eu vou colocar aqui também uma outra indicação para melhorar as minhas cotações, as minhas apostas, pessoal, que o Germán Cano marca em qualquer momento. O Cano já bateu recorde atrás de recorde, eu acho que ele faz mais um para terminar esse campeonato com gol. Eu vou botar mais 5 pratas aqui, que o Germán Cano faz um gol a qualquer momento. E aí, esse meu investimento de R$10, ele me retornaria 29,88, quase 30, fazendo a minha aposta. Está feita, realizada. Muito simples, né, pessoal? Você tem um leque de opções com a Betfair para você apostar no nosso fusão. O link para você se cadastrar está aqui também na descrição desse vídeo e também nas nossas redes sociais. Beleza, pessoal? Esse foi o último Provável Flu do ano. Quero agradecer a companhia, o carinho de sempre. A gente se despede dentro de campo, vamos dizer assim, nos Jogos do Fluminense neste domingo com a narração de Odaí Júnior. E eu, Rafael, seria nos comentários da nossa transmissão áudio interativa. Então, te convido, Facebook, Twitch, TV e YouTube também para acompanhar a nossa transmissão, pessoal. E que o Fluminense consiga buscar esse vice-campeonato do Campeonato Brasileiro, que vai ser importante, né? Vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Saudações, tricolores. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho